Olá, João Marcos aqui e hoje eu vou trazer para você seis habilidades que você precisa ter se você quer se tornar rico. O que a gente nota nas grandes histórias, nas grandes biografias, é exatamente essas seis características. Se você pegar o Flávio Augusto, se você pegar Jeff Bezos, se você pegar Bill Gates, vamos pegar um cara menor, vamos pegar aí um cara, quem conhece do meio do marketing digital, né? Se você pegar o Tio Rulli, investidores, se você pegar esses caras mais milionários, menores aí, você vai notar essas características que eu vou apresentar aqui para você. A primeira delas é a gestão de negócios. A pessoa precisa ter o timbre de conseguir gerenciar vários negócios, fazer eles rodarem e já ter certa experiência de entender os mecanismos que fazem um negócio dar certo e outro não dar certo. Basicamente, você precisa ter uma habilidade de gestão que envolve ter uma prática constante de estudo e um networking focado exatamente para a gestão de negócios, para encontrar ferramentas e você estar o tempo todo ali buscando ferramentas que te possibilitem melhorar a sua gestão do seu negócio. Outro ponto é o planejamento. como que você organiza as suas finanças, como que você organiza a operação, como que você planeja o conteúdo de marketing, como que você planeja a expansão do seu negócio, como que você organiza o futuro, como que você prepara o terreno ali para as coisas que vão acontecer, como você se prepara para crises como essa que a gente está passando. E é exatamente disso que os grandes empresários tinham noção quando fizeram toda a sua história se tornar realidade. Habilidade de vendas é o terceiro ponto. Todos eram grandes vendedores, venderam tanto os seus negócios, tanto os seus produtos. Antes de um negócio rodar, por exemplo, o Jeff Bezos rodou 60 empresas. Ele passou por 60 empresas em busca de capital para escalar a Amazon, porque ele sabia que era um negócio bom, ele não tinha grana e ele conseguiu exatamente isso. Outra coisa, ele foi conseguir com o pai dele um aporte ali de 100 mil dólares na época para isso. O Flávio Augusto foi atrás de um sócio, infelizmente ele não conseguiu e teve que entrar num cheque especial. Enfim, essa história todo mundo conhece, mas são histórias ali que mostram que habilidade de vender, né? Quantas... O Flávio Augusto passou quatro anos vendendo curso de inglês para aprender a vender e depois usou isso para abrir um negócio. Então eles têm essa grande possibilidade ali. Marketing. Vendas e marketing estão interligados hoje. É preciso hoje uma característica diferente dessas histórias antigas. Essas pessoas sabiam muito bem gerenciar uma equipe de marketing, porque essas empresas a gente não vê bem na biografia de Flávio Augusto, de Jeff Bezos, dessas pessoas, uma coisa que explique ali sobre marketing, né? Sobre como que eles faziam marketing. Mas a gente entende o potencial que as marcas deles têm de investir em marketing. Eles entendem que marketing é investimento, que marketing não é custo fixo, que marketing é um investimento ali para branding, para a sua marca se tornar reconhecida, para você se tornar autoridade, para seus produtos conseguirem mais tráfego. Outro ponto que eles têm é uma grande capacidade de desenvolver o produto. Eles recebem feedbacks constantes, eles contratam equipes que entregam relatórios específicos. Eles investem em inovação, em desenvolvimento. Eles entendem que o produto está sujeito ao mercado, que adaptação constante, essa inovação. Olha, por exemplo, a quantidade de produtos que a Apple lançou até hoje. Uma quantidade absurda. E sempre ela lançando o próprio produto concorrente. Esse é um grande fator. Você deve lançar o próximo produto que fecharia o seu negócio atual. A maioria das empresas que lançam o produto e segue apenas confiante nele, e focando o faturamento totalmente nele. Quando esse produto simplesmente para de vender, as pessoas já não se interessam mais por ele, já ficou antiquado, ele sai de mercado. São grandes exemplos de empresas que há 10, 20 anos atrás vendiam muito e hoje não vendem mais. Exatamente por isso, porque elas não desenvolvem produtos concorrentes. É uma ideia mais ou menos assim. Imagino que um produto novo que ainda não está no mercado, eu já tenho uma idealização de que se ele vir para o mercado, eu perco todos os meus clientes, por que eu mesmo não desenvolvo? E é esse pensamento que esses caras têm. Essa característica que as pessoas ricas têm de entender que as tendências são a obrigação deles de criar a partir do que eles enxergam. E não adianta nada você ter estratégia, ter planejamento, sem a sexta característica que é uma gestão operacional muito forte, um entendimento da operação. O Flávio sabia vender inglês e hoje ele gera uma equipe de vendas que vende cursos de inglês. E ele vai precisar entender as minúcias ali do fato de o que um vendedor faz, como que um vendedor aborda, para que ele gerencie essa equipe, para que ele consiga treinar gerentes, para que ele consiga treinar a equipe que vai fazer. Ele tem que ter um conceito técnico ali de todas as áreas, ele tem que ter passado por todas as áreas. E exatamente ali, naquele momento inicial que o empreendedor não tem muitos funcionários, ou não tem nem funcionários, que ele vai simplesmente ele mesmo, se é área de marcha, ele mesmo, se é área financeira, ele mesmo gerir pessoas, é que ele aprende essas minúcias técnicas, essas partes técnicas. É colocando a pele em jogo, é exatamente dessa forma que essas pessoas conseguiram gerenciar esse patrimônio enorme que elas têm. E não é fácil, só quem já teve que gerenciar um projeto entende o quanto minucioso, quem já tentou abrir uma empresa sabe o quanto exige de energia e de capacidade de gerenciamento. Esses são seis pontos mais importantes que eu consegui identificar, que se você notar, são características, habilidades que você vai ter que desenvolver durante a sua carreira, para conseguir ter exatamente o sucesso próximo ou até igual desses grandes nomes aí. Acreditamos que realmente quem tiver essas características vai conseguir chegar a um ponto muito alto na escala social e financeira do mundo. É isso aí, grande abraço. Comenta aí embaixo se você sabe de alguma, se você acha que tem alguma outra característica, que realmente se encaixa junto com esses perfis aqui. Outra característica, outra biografia, outro exemplo. Comenta aí embaixo pra mim saber mais um pouco. Já se inscreve aí e grande abraço.